Ao lembrarmos que quarta-feira dia 25 é dia de São Paulo Apóstolo a quem é dedicada a nossa arquidiocese nossa arquidiocese se chama arquidiocese de São Paulo está na cidade de São Paulo o São Paulo é o apóstolo Paulo a nossa cidade foi fundada no dia de São Paulo por isso se chama São Paulo, no dia da conversão de São Paulo então todos que ainda não tem esse folhetinho podem levar esse folheto onde está aqui uma mensagem do nosso cardeal arcebispo Dom Adílio Pedro Scherer e também a oração para que nós façamos essas orações que iniciamos hoje e podemos rezar amanhã podemos rezar com a família podemos rezar com o vizinho no grupo de rua podemos rezar sozinhos também e até dia 25 estarmos rezando que vai de hoje 22, 23 e 24 o tríduo a São Paulo Apóstolo certo? então esse folhetinho está alguns não levaram tem aqui suficiente para todos se alguém quiser levar para um doente para alguém que não pode vir pode levar e assim preparar dia 25, quarta-feira dia de São Paulo teremos missa aqui às 7 horas da manhã às 9 horas da manhã na Catedral da Sé a missa solene presidida pelo cardeal arcebispo de São Paulo Dom Adílio Pedro Scherer a missa da festa de São Paulo e do aniversário da nossa cidade de São Paulo às 19h30 teremos também missa aqui na igreja a missa de sétimo dia da minha cunhada Neide que infelizmente nesta semana inesperadamente de uma maneira que nos deixou atônitos teve um aneurismo cerebral que a levou à morte cerebral e que ontem foi sepultada junto dos meus dois irmãos junto de minha mãe é um momento especial de oração momento de um grande desafio de enfrentarmos mais uma vez uma perda tão repentina tão inesperada e que nos surpreende de maneira que nos deixa atônitos então teremos a missa de sétimo dia também na quarta-feira às 19h30 no sábado dia 28 como todo dia 28 temos a missa na capela da Universidade São Judas como é sábado às 5h da tarde quando é dia de semana é 4h quando cai no sábado às 5h então dia 28 às 5h da tarde na capela São Judas e dia 29 que é o domingo nós teremos as missas nos horários normais e o lançamento da campanha da fraternidade deste ano sobre a saúde será no centro pastoral São José das 15h às 16h30 que a saúde se espalhe sobre a terra então catequistas agentes de pastoral ministros ministras animadores de grupo de rua e todos que se interessam por esse tema estão convidados convocados a estarmos no centro pastoral São José é só uma hora e meia das 15h às 16h30 do domingo para nos prepararmos para a campanha da fraternidade deste ano que vai discutir esta questão tão candente que atinge a todos nós a questão da saúde e da saúde pública da saúde que deve atingir a todos um capítulo importante do documento base da campanha fala sobre a questão das drogas que está nesse momento de tanta ebulição na cidade de São Paulo como resolver o problema das drogas pela força hoje há uma matéria grande nos jornais falando das clínicas terapêuticas há clínicas que custam 4 mil reais por mês clínicas que tem spa que tem quarto para acompanhante que tem piscina e bosque que tem terapeutas clínicas onde algumas delas a internação é compulsória a família contrata os médicos o enfermeiro e eles vão à força buscar a pessoa e levam a pessoa como diz o povo no pulso para a clínica mas a última frase da matéria é interessante nenhuma delas comprova o resultado nenhuma delas garante que passando lá todo esse tempo e custando o que custa vai ter resultado porque ninguém pode garantir a grande discussão é com a violência é com a ocupação militar esses dias uma pessoa me perguntou é o mesmo que nós queremos acabar com o alcoolismo e pormos um policial na porta de cada bar batendo nos alcoólatras então cada vez que alguém vai beber dá uma cacetada não bebe e aí nós vamos resolver o problema do alcoolismo vocês acham que vai resolver o problema do alcoolismo assim? e o álcool que é uma droga tão terrível vocês já estão dizendo tem gente que tem em casa um litro de uísque mas não tem a bíblia mas tem um litro de uísque então o álcool é uma droga que inclusive mata muita gente no trânsito nas estradas e é uma droga que está em cada esquina vocês já viram aqueles que gostam de mostrar que estão tomando bastante cerveja e enquanto não juntar trinta garrafas em cima da mesinha eles não saem de lá mesmo que eles saiam de lá enxergando sessenta tem trinta mas eles enxergam sessenta aí ele fica feliz que tomou sessenta garrafas de cerveja e vai e entra na casa do vizinho porque não acha a porta da casa dele é o mundo que nós vivemos as drogas lícitas as drogas ilícitas e o meio eu fiquei impressionado com essa matéria porque mostra essas clínicas caríssimas com terapeutas psiquiatras e tal então é preciso dar resposta mas eu queria entender qual é a resposta como ir ao encontro da pessoa que está nessa situação e achar um caminho válido quantos de nós conhecemos pessoas que ou pelas drogas ou pelo álcool causam grandes problemas como é que nós vamos fazer vamos eliminar a questão não é deixar como está deixar como está mas encontrar soluções que sejam acima de tudo humanas então que esse encontro do dia 29 ajude a refletir sobre a campanha da fraternidade e a questão da saúde e inclusive como trabalhar a prevenção a utilização de drogas como educarmos as crianças e prevenirmos esse tipo de comportamento do qual ninguém está livre ninguém pode dizer que está imune diz que vão inventar uma vacina imagina tomar uma vacina contra as drogas aí você tem que mostrar a carteirinha de vacina que você está vacinado e temos que achar caminhos então que todos que pudermos vamos acompanhar esse dia de preparação vamos lá